Seja conhecido no céu. A palavra de fogo de hoje nos convida a nos preocuparmos com aquilo que está guardado em Deus e não nesse mundo. Nós aprendemos nesse tempo a respeito de Davi, um homem de Deus que foi encontrado no deserto da sua rejeição, a quem o Senhor o viu escondido atrás das montanhas e o chamou para se tornar o grande Davi, o rei em Israel. Eu quero que desde já então você deixe o seu like, compartilhe e mande essa mensagem para aquelas pessoas que você ama. A palavra se encontra em Cresiácio capítulo 47. Ela diz assim, Como se separa a gordura dos sacrifícios de comunhão, assim Davi foi escolhido entre os israelitas, Ele lutou com o leão e contra o urso. Ainda quando era jovem, matou um gigante e tirou a humilhação de seu povo, lançando com a funda a pedra que abateu a arrogância de Golias. A história de Davi é uma das histórias mais lindas do Antigo Testamento. E quando nós olhamos para essa palavra, a gente entende algo poderoso. Deus não está preocupado com aquilo que é aparência para os homens, mas Ele consegue enxergar a essência da nossa vida. Quando nós temos a capacidade de entender isso, quando nós olhamos para essa realidade, de que Deus não vê aquilo que os homens veem, mas Ele vai na essência e na profundidade, talvez a sua vida ia ser um pouco melhor e você não se preocuparia tanto com as opiniões dos outros. Davi, Ele nos ensina algo poderoso. Davi não era conhecido por ninguém em Israel, quando Samuel chega em Belém. Deus chama Samuel e diz a ele, vai a Belém ungir Davi, o meu servo, porque eu escolhi para que ele pudesse reinar em Israel. Davi, então, está cuidando das ovelhas de seu pai, rejeitado pelos seus irmãos, escondido nas montanhas, passando dias atrás do rebanho. O profeta chega e vai à casa de seu pai Jessé e diz, eu vim aqui porque Deus me mandou para ungir um dos teus filhos como rei de Israel. Ele vai passando todos os seus filhos, mas Jessé se esqueceu de Davi, o mais novo. Samuel, então, se impressiona com a força e com a beleza dos irmãos de Davi, que eram altos e fortes, alguns eram até generais do exército de Saúl. Escuta uma coisa, Deus fala o seguinte, calma aí, Samuel, você está olhando a aparência, mas eu não sou como vocês. Eu olho e somo o coração. Foi assim que Davi foi escolhido. Davi foi escolhido por Deus, independente daquilo que as pessoas pensavam a seu respeito. Porque quando Deus tem um propósito na tua vida, Ele te encontra e te encontrará no secreto, no escondimento mais profundo da tua rejeição. Portanto, aqui nesse texto, o livro de Sirácida, Ben Sirá, que é o seu autor, dirá para nós que assim como a melhor parte do sacrifício é retirada, assim foi Davi em meio a todos os israelitas, porque a melhor parte do sacrifício está em saber que eu devo ser conhecido de Deus e não dos homens. talvez a minha tentação e a tua tentação, a nossa tentação em geral, é pensarmos que nós muitas vezes devemos ser conhecidos, ser reconhecidos pelas pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma vez, Jesus enviou os seus discípulos a pregar, enquanto os discípulos estavam pregando, eles voltam e ficam felizes, porque tudo aquilo estava acontecendo de pessoas sendo curadas, demônios sendo libertos, e Jesus dirá, deixa eu dizer uma coisa para vocês, se alegrem, porque o vosso nome está escrito no reino dos céus. Seja conhecido no céu, seja conhecido entre os anjos, e também no inferno, para que Satanás saiba quem você é, que você carrega na tua vida a presença de alguém que não te abandona jamais. E eu quero pedir por você, eu quero orar por você, eu quero pedir para que Deus possa estender o seu braço sobre a tua vida, e te dar esse entendimento hoje, que apesar dos pesares, Ele te encontrou, Ele te escolheu, Ele foi te buscar, quando ninguém te via. Receba esse abraço da parte do Senhor, receba essa certeza, de um Deus, que não te abandona jamais. Deus te abençoe. Deus te abençoe.